E aí galera, tudo bem com vocês? Me chamo João Lucas, sou atleta profissional de skimboard, mais conhecido como JL. Hoje eu venho aqui pedir a ajuda de vocês, porque eu quero competir nos Estados Unidos, lá na Califórnia. E eu tô abrindo aqui uma vaquinha online, tropa. Fui campeão brasileiro na categoria Amadou em 2021. Em 2022 fiquei em terceiro na profissional, eu sou o mais novo atleta profissional no Brasil. E eu tenho fé que eu vou conseguir o título de mundial, que é o meu sonho de vida sem conseguir ser campeão mundial. E cada um de vocês vai participar disso, me ajudando agora. Tô fazendo essa vaquinha, qualquer quantia vai ser bem-vinda. O link tá na minha bio, vão lá, vai tá o link da vaquinha. Rapaziada, e também, quem não puder ajudar com qualquer quantia, vai divulgar, porque vai tá ajudando bastante, valeu? Eu amo cada um de vocês e quero agradecer a Deus também por essa oportunidade de tá aqui falando com vocês. Olha aí, comecei com uma precheia de madeira hoje, já tô prestes a competir em uma mundial de skimboard. Deus é muito bom em nossas vidas. Tamo junto, amo todos vocês. Tchau, tchau.